A Conab recebeu esta semana um aditivo de 146 milhões de reais para a compra de parte da produção da agricultura familiar para formar estoques públicos para comercialização e para doação a entidades das redes socioassistencial ainda neste ano. A Conab é responsável pela operacionalização do programa de aquisição de alimentos junto a estados, municípios e cooperativas de pequenos agricultores.